Fala rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horário você vai estar visualizando esse vídeo, esse é um dos primeiros vídeos desse canal, eu resolvi fazer esse canal e meu primeiro tema que eu vou trazer é falar a respeito do velocímetro da ninja, da ninjinha 250, dos modelos a partir de 2011, no caso esse modelo aqui que tem o fundo branco, os modelos 2010 para trás eles tem o fundo preto, beleza? Essa aqui é uma ninjinha que eu adquiri agora, já tive outra e ela também tinha esse mesmo problema, que é o velocímetro trava, entendeu? Por mais que a moto desenvolve, o velocímetro trava nos 150, 160 ali e não passa daquilo ali. Então eu vim aqui para gravar esse vídeo e inclusive já fiz o pedido no Mercado Livre de um painel, de um painel não, aliás, de um velocímetro usado de uma 2010, inclusive já chegou, aí eu vou fazer esse vídeo, tá aí a motinha, vou fazer esse vídeo e vou fazer a substituição do, do velocímetro, vou colocar o velocímetro da 2010 e depois eu vou fazer outro vídeo, para ver se realmente vai mudar, ok? Então vou descer aqui, vamos dar o máximo da moto aqui, tentar dar o máximo dela, para vocês verem que realmente não passa de 160 km por hora, por mais que a moto esteja desenvolvendo. E eu procurei também, pesquisei, fiz várias pesquisas, inclusive fui na concessionária, perguntei a respeito disso, se era um defeito, se era de fábrica mesmo assim, porque a outra que eu tinha também, a outra ninjinha 2012 que eu tinha, tinha esse mesmo problema. O velocímetro não acompanhava o desenvolvimento da moto, ok? Aí depois eu vou fazer outro vídeo também falando, falando a respeito da motocicleta. Vou fazer uma apresentação dela, para vocês, beleza? Vamos lá então? Desde já agradecer a todos aí, se gostar do vídeo, deixa aquele like aí, se inscreve no canal, vai ter mais vídeo aí, beleza galera? Vamos lá então? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O caminhão deu uma atrapalhadinha no vídeo aqui, mas acho que deu para... para dar uma noção. Então é isso aí galera, o caminhão deu uma atrapalhadinha ali, mas acho que deu para acelerar bem a moto, e vocês viram que realmente não passa do 160, por mais que a moto esteja desenvolvendo, você percebe que a moto está desenvolvendo, porém o velocímetro não acompanha, ok? Aí eu vou fazer a substituição e vou fazer um novo vídeo, para nós ver se realmente vai funcionar. ok, desde já agradeço a todos aí, se gostou do vídeo deixa aquele like, se não gostou deixa aquele dislike, ok? porque também não pode só falar bem, tem que falar mal, tem que criticar, para a gente procurar sempre estar melhorando aí, para vocês. Ok galera? Falou então, tudo de bom, até o próximo vídeo. Tchau!